Um dia gostei da capocla faceira Fiz uma casinha de zinco e madeira Pro resto da vida com ela viver Um ano depois estava o nosso leito Todo destruído e nosso amor desfeito E nós dois a sofrer Ela tem chorado e eu tenho sofrido Embora magoado porque fui traído Não vivo com ela mas sou seu amigo Pois viver com ela que perigo Não vivo com ela que perigo Ela tem chorado e eu tenho sofrido Embora magoado porque fui traído Não vivo com ela mas sou seu amigo Pois viver com ela que perigo Um dia gostei da capocla faceira Fiz uma casinha de zinco e madeira Pro resto da vida com ela Um ano depois estava o nosso leito Todo destruído e nosso amor desfeito E nós dois a sofrer Tchau Tchau Tchau